Eu cresci assistindo TV Cultura, então sempre foi o meu sonho conhecer. Então, conhecer os bastidores dos programas, tanto jornalístico quanto os programas infantis, pra mim foi a realização de um sonho. E entrar aqui, nessa exposição especificamente do Castelo Rá-Tim-Bum, foi voltar à infância, né? Foi relembrar tudo o que eu cresci assistindo. Ver os figurinos, é como se sentir dentro mesmo de um sonho, dentro de um castelo.